Localizado em Sete Lagoas, o Hotel Vila Serrana oferece jardim e Wi-Fi gratuito. A propriedade dispõe de restaurante e bar. Você pode relaxar na piscina ao ar livre. Todos os quartos do hotel dispõem de mesa de trabalho e TV de tela plana. O banheiro privativo está equipado com chuveiro e amenidades de banho gratuitas. As unidades do Hotel Vila Serrana dispõem de ar-condicionado e guarda-roupa. Você pode desfrutar de um café da manhã continental ou buffet. A equipe da recepção pode ajudar você com qualquer dúvida. Vespasiano fica a 43 quilômetros do Hotel Vila Serrana. O aeroporto mais próximo é o Aeroporto Internacional Tancredo Neves, a 36 quilômetros do hotel. Confira preços, descontos e outros detalhes. Logo abaixo na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo.